Música Cadê o drone? Estou esperando Não tem menos marido Todo é sem graça Sem você A noite está brilhando Quero seus quadros Junta os meus Trocar o meu corpo Você Essa nossa história Fez filme de amor Já mais é consigo Pensar em te perder É de ser sem som e não sem calor Assim é a vida se não tiver você Essa nossa história é filme de amor Da mais eu consigo pensar em te perder É de ser sem som e não sem calor Assim é a vida se não tiver você Se não tiver você É uma igreja Você quer ir lá? Eu tô amando aí pela noite Meu amor Preciso de encontrar Preciso de você Quero luchar de seu corpo Dejar a sua boca Nada mais é como um anjo Só o sal da minha boca Vou embora e me deixou agora aqui Nessa solidão Não pensou em nada Nem como ficaria meu coração Nem contigo e sua vida em mim Nos volvos pra ficar Mais uma chance Mais uma vez eu quero me roubar Quero provar que te amo Não precisamos ter você aqui Ei, não faz isso Vem cá, vem cá, vai junto de mim Quero provar que te amo Não precisamos ter você aqui Se sua guarda não estende Vem cá, vem cá, vai junto de mim Não precisamos ter você aqui Só o salto dos olhos E aí vai me ajudar de cima Depois é que eu vou falar Depois é que eu vou falar Depois é que eu vou pegar Pega a finalidade Vou embora e me deixe voar aqui Nessa solidão Não pensou em nada Nem como ficaria meu coração E tem motivos, vou abrir bem Vem e volte pra ficar Mais uma chance, mais uma vez Eu quero te provar Quero provar que te amo Tô precisando ter você aqui Sinto a parada, tô me sentindo Vem cá, fica mais junto de mim Quero provar que te amo Tô precisando ter você aqui Sinto a parada, tô me sentindo Vem cá, fica mais junto de mim 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 É um cavalo da categoria que já se retirar de pista por apresentar sem virar menos na louca. Muito obrigado. Mesmo te amando, não estou seguro, será que é verdade ou uma ilusão? Vamos pro espelho, te olhando mesmo, meu próprio, meu, minha indecisão. Mesmo te amando, não estou seguro, será que é verdade ou uma ilusão? As palavras estão mudas, as conversas são vazias, as explicações são vagas. Só eu sei como eu queria falar do meu amor, abertamente sim, ir até o fim. Só eu conheço a dor de não acreditar que mereço ser feliz. Como no espelho, te olhando mesmo, o meu próprio, meu, minha indecisão. Mesmo te amando, não estou seguro, será que é verdade ou uma ilusão? Como no espelho, te olhando mesmo, o meu próprio, meu, minha indecisão. Mesmo te amando, não estou seguro, será que é verdade ou uma ilusão? Seria tão bom, só eu e você, mas te faço sofrer e é sem querer. Eu fujo da dor, eu tenho favor, é claridade ou uma ilusão. Como no espelho, te olhando mesmo, o meu próprio, meu, minha indecisão. Mesmo te amando, não estou seguro, será que é verdade ou uma ilusão? Como no espelho, te olhando mesmo, o meu próprio, meu, minha indecisão. Mesmo te amando, não estou seguro, será que é verdade ou uma ilusão? Como no espelho, te olhando mesmo, o meu próprio, meu, minha indecisão. Mesmo te amando, não estou seguro, será que é verdade ou uma ilusão? Eu te vi, já te quis, e vi tão feliz. Um amor pra mim era um sonho Surpreendente provar Do que eu só ouvi falar Que você resolveu me mostrar Como eu que me desnava Eu não queria imaginar Eu não queria ser assim E agora sou o todo E agora sou eu que me quero te amar Porque eu já me entendi Eu acho que tudo é bom Eu não queria viver Eu não queria ir Eu não queria ser assim 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 Um amor pra mim era um sonho Por que eu venho te contar Por que só me rola que você É o meu milhão Como eu que nem pensava Eu não me imagino Eu não me imagino E agora sou o amor Que já morreu Quem quer lutar nem morrer Eu só me fiz o meu O resto dessa vida com você Eu não me imagino Eu não me imagino Eu não me imagino E agora sou o amor Que já morreu Quem quer lutar nem morrer Eu só preciso ver O resto dessa vida com você Eu não me imagino O resto dessa vida com você Você já percebeu que quando eu te vejo eu venho pro chão? Que o simples fato de te ouvir me faz perder toda razão Quando você chega a minha mão Transpira minha mente E eu já não sei o que fazer Já perdi esse lance Já perdi esse lance Tá ficando chato Pois até meus atos Não consigo mais morrer Comigo Não consigo Não consigo Se você nem tá ligando Nem tão louco Se encontrando Mesmo assim Vou te viver Já nem tempo há o tempo, mas o tempo não é julgar Se tento te esquecer, só faço te querer Tá no meu pensamento, sentimento que não muda Tô louco pra te ver, só quero mais você Você já percebeu que quando eu te vejo eu perco o chão? E o simples fato de te ouvir me faz perder toda a razão Quando você chega a minha mão, transpira minha mente E eu já não sei o que fazer Já vi que esse lance tá pegando chato Pois até meus atos não consigo mais correr Não ligo se você nem tá ligando Mas não vou te divulgar, não mesmo assim vou te dizer Eu já nem tempo há o tempo, mas o tempo não é julgar